E quando o céu se movimenta, a corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta, a muralha vai ao chão As paredes estremecem, até feras obedecem O rei deita, mas não dorme E quando o céu se movimenta, o inimigo não suporta E quando o céu se movimenta, abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão de um justo tem efeito, o poder da oração